Música Hoje eu tô na moto do meu pai Eu só tô aqui dirigindo É assim A moto Eu só vou até Um lugarzinho Um pouquinho longe É perto do SES Mas mudou a torre E Gente Galera Eu já ia esquecendo Dar 100 mil likes no meu canal Nicole dirigindo a moto Do meu pai Eu tô dirigindo a moto do meu pai É Tem um monte de torres lindas né É Tô dirigindo né Então Assim Eu vou assim dirigir Assim de boa Se tiver trânsito Gente Às vezes as motos Salva a gente Sabe por que? A moto Não desce Dá trânsito Só aquele Às vezes aquele trânsito de moto né Aí Mas pode resolver né Mas é de boa Você conhece aquela Aquela escola do SES É É lá perto Onde eu vou Tem outra coisa linda E É assim A gente vai né Saindo Porque Se a gente não sai O farol tá vermelho E aí A gente nunca A gente nunca pode ir passando o farol vermelho Sai É gente A gente nunca pode passar no farol vermelho Porque é errado Soltou papai Papai Soltou Ih gente E aí A gente não vai né E aí A gente vai indo Tá tão bonito né É gente Os prédios novos estão fazendo Os prédios novos estão fazendo A gente tá lá indo A gente tá lá indo Papai Papai Soltou Soltou o pé E aí 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 A gente tá indo né É A gente vai por cima Muito legal Porque Onde a gente vai Não é muito longe A minha prima Pega um trânsito As vezes Quando ela vai pra escola Mas ela mudou né E a gente vai indo Vamos lá Como é lindo As casas Né Assim Os negócios O farol vermelho Tá saindo É E eu tô andando aqui Com meu pai Gente Gente Eu só tenho Oito anos Tá É O farol vai abrir E abrir Não Não abriu É abril Gente É tão legal Tão legal Que eu tenho medo Dessa daqui Ó Da ponte A ponte Gente A ponte É muito alta Eu vou segurar Muito bem Aqui Gente Quem é Não consegue Pôr o pé Aqui Nos lugares Põe Não pode Pô Sabe Não pode Andar Com a criança Com o pé Aqui Sabe por quê Porque A criança Pode cair Né Assim Eu andei Com oito anos De moto Né Comecei a andar De moto No ano passado Porque Já tava Bem grande Os meus pés Tavam enormes Porque Gente Eu sou A menina Mais alta Da minha sala É possível E A gente Tá indo Porque Gente A rua É linda Mas Se no mundo Fosse só moto Ia ser melhor Ainda Porque Os carros Te faz Trânsito Às vezes E eles Ficam Gravando Gente Que a gente Tá chegando É muito pertinho É o Sérgio Gente Eu acho que Não é a mesma torre Não Eu acho que A torre foi destruída Ó gente Como moto Ajuda o trânsito Deixa eu ver Deixa eu ver o Sérgio Gente É mimo Eles vão pra uma torre nova O Sérgio Não liga Não liga em Não Mas Nós Tchamos Sérgio Me envolves Tchau gente Muito obrigado Tchau 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 Tchau